Bom dia, meu povo. Como eu falei, né? Estamos aí na luta e agora 5 horas da manhã e olha só quem acordou junto comigo. Então, tá ainda escuro porque a gente ainda tá se acostumando. Ainda tá acordando, então tá um pouquinho escuro. Mas, mais um dia. Conseguido já é o terceiro dia que eu acordo cedo, mas já é o terceiro dia que eu acordo cedo e eu acordo assim. Eu quero fazer isso uma rotina. Primeiro, buscar o reino dos céus e tudo será acrescentado. Aí depois eu vou estudar, aí depois eu vou fazer exercício físico. Tem que ser tudo assim pra me pegar uma rotina legal. Deu uma paradinha. Só falar uma coisa pra vocês. Quando a gente acorda cedo e primeiro busca Deus, aí a gente vai fazer uma corridinha dessa. Aí você começa a pensar, porque o Espírito Santo vai colocando, vai iluminando, vai transparecendo as coisas. E você vê como você é ingrato. Gente, eu já reclamei demais por estar nesse país. E ainda agora, o Espírito Santo de Deus me fez pensar o quanto tenho que ser grata por estar nesse país. Porque quantas pessoas queriam estar aqui, fora, vivendo fora do país. E não estão, ainda não conseguiram. Tenha fé que você vai conseguir. Mas Deus me fez, porque hoje ainda não é nem seis horas. Hoje eu decidi correr antes das seis. Antes das seis, é. E ainda não é nem seis horas. E olha só isso, gente. Sem medo. Sem nenhum medo de caminhar. Sem nenhum medo de estar sozinha no meio da rua. Tem carro passando, é claro. Mas sem nenhum medo. Não é de agradecer a Deus. É de agradecer, pessoal. Porque quando eu vivia no Brasil, eu vivia com medo a todo instante. Jamais eu iria imaginar de estar assim, sozinha, antes das seis. Ai, mas deixa eu correr. É, pessoal. Olha só que horas são. Seis e meia da manhã. Ontem eu estava saindo mais ou menos esse horário. Ontem eu saí era seis e meia. Hoje já estou de volta às seis e quinze. Saí daqui era o mais quinze para as seis. Demorei a sair porque eu estava procurando um negócio para me vestir. Porque correr no escuro é um pouco perigoso porque tem muita bicicleta, né? Quer dizer, com horário desse não tem bicicleta. Mas pode ver. Seis e quinze eu já estou muito desperta, né? Então o negócio está andando. Agora deixa eu tomar um banho. Que é o jeito. Ai, meu povo. Agora sim. Bom dia, meus milionários. Como é que vocês estão? Estão bem? Ai, meu cabelo. Deixa sim, amiga. Que eu só tomei daqui para cá um banho, tá? Porque ontem eu lavei o cabelo. Pois é. Já são quase. Já são seis e quarenta da manhã. E nós vamos começar agora a estudar. Porque fui atrás do meu chá. Que eu não sei onde eu tinha colocado. Fui atrás de um casaco para me correr. Me atrapalhou também. É bom que amanhã eu já deixo tudo bem prontinho. Para tiver que sair, pá, vamos. Mas já fiz muita coisa. Já tomei banho, já corri. Já estou ali na metade do chá. Já comecei a escrever aqui. Já coloquei roupa para lavar. E ainda não são nem sete horas da manhã. Só esse cabelo aqui que ainda a gente não fez nada, né amiga? Mas vamos fazer, né? Não sei que horas, mas a gente vai fazer. Eu já disse que a gente aqui é bem transparente. Mostra tudo. É até essa cara aqui sem pasta nenhuma. Mas eu vou começar agora a estudar, tá? Porque é assim, pessoal. Se você está seguindo esse programa de 21 dias. Esse desafio. Faz assim uma rotina todo dia. Por que você vai acordar às 5 horas da manhã? Eu estou acordando. Por quê? Porque é um horário que não tem ninguém na rua. Ninguém vai olhar para a minha bunda desse tamanho, tá? Na hora que eu estiver correndo. É um horário que não tem... Meus filhos ainda vão estar dormindo. Vai dar para me estudar. Não vai ter ninguém me atrapalhando. Nem o meu marido que agora foi para o trabalho. É um horário onde eu posso ler a Bíblia, né? Porque, gente, eu estava sem ler a Bíblia. Eu estava fria, fria, fria. Agora, não. Eu acordo. A primeira coisa que eu faço é leio a Bíblia. Canto alguns hinos. E aí, ou eu estudo ou eu corro primeiro. Hoje eu corri primeiro e gostei do que eu fiz. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Depois venho estudar. Depois vou fazer a rotina de casa, tá? Agora deixa eu estudar porque já vai dar... Já são 15 para as 7, mais ou menos. E eu ainda não fiz nada. Meu povo, já são 8 e pouco da manhã. Eu acho que 8 e 40. Estou atrasada para o meu trabalho, né? Aff, não gosto de me atrasar. Atrasada não, porque quem faz o meu horário sou eu mesma. Então, se eu chegar 5 minutos depois, eu fico 5 minutos a mais, né? É a mesma coisa. Mas só passei para te dizer que eu comi uma tapioca com chá. Uma tapioca com queijo e presunto dentro, tá bom? Agora eu vou trabalhar. Não sei nem que horas eu vou comer, mas bebi muita água. Acabei de sair do meu trabalho. Ali, naquela casa ali. Como é bom a gente trabalhar e fazer o seu trabalho bem feito. E eu trabalhava nessa casa, assim, um tempão atrás. E eu sempre tive contato com a pessoa e tal. Agora eles precisaram de uma pessoa para vir e chamar o quê? Muá. E sabe, quando você faz o seu trabalho bem feito, a pessoa fica te elogiando, assim, porque gosta. Gosta mesmo. Olha só. Esse Yas que eu estou aqui, ó. Foi ela que me deu. Novo, novo. Agora, olha aqui, meu amor. Outra sacola. De quê? De um outro Yas de chuva. Yas é casaco, que a gente chama aqui na Holanda. Outro Yas de chuva. Nobíssimo. Ainda está com a etiqueta. E esses casacos são muito caros. Eu nunca tinha comprado um casaco de chuva, porque eu achava o olho da cara. E agora eu ganhei um novo, só para ela me agradar, porque ela está feliz comigo. De você, sabe, fazer o seu trabalho bem feito. Já imaginou se eu tivesse deixado o meu trabalho mal feito aqui? Nunca, jamais ela ia me chamar. E agora, sabe como é bom fazer suas coisas bem feitas? Ai, pessoal, eu já estou comendo e esqueci de falar para vocês o que eu estou comendo, olha. É quase a mesma coisa que de ontem. Salada, brócolis, galinha e batata doce. Né? Então, é isso que eu estou comendo agora. O que eu comi à tarde? Eu acho que eu falei para vocês. Eu comi uma tapioca. E hoje vai ser cerrado. Gente, não repre o meu cabelo, não. Aqui a gente é puro e claro. Hoje vai ser cerrado porque eu estou indo agora para a igreja. Já são seis e dez da tarde. E lá vai ter um aniversário. Eu vou me segurar. Se eu falhar, eu falo. Se eu não falhar, eu falo. Vou ser bem sincera com vocês em tudo, tá? Agora deixa eu comer que eu tenho que ir para a igreja já, já. Vou encerrando a noite. Estou me olhando aqui. Gente, gente, gente. Eu falei para vocês que eu fui para a igreja. Meu Deus, quando eu cheguei lá, meus amores, vocês não acreditam no bolo que estava lá. Um bolo, meu coração, mas era um bolo de três andares. Era um bolinho assim de três andares que deu para os irmãos comer, repetir, 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 repetir. Tinha uma galinha assada. Tinha bolo de pudim. Mas era tanta comida, gente. Tanta comida. Tanta comida. Ai, que era tanta comida, pessoal. Aí, eles são amores. Sabe quando você encontra umas pessoas que você ama de coração? Você ama mesmo? Ama? Você gosta? Não tem falsidade. E eu amo eles de coração. Amo, 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 amo. Cada um de lá. E aí, tinha uma menina lá e disse assim, come, come. Não, não, não. Aí, teve uma e disse, olha, eu fiz isso e é fitness. E ela é, como é esse povo aí que, assim, sabe? Cuida de emagrecimento. Esqueci o nome agora. E aí, ela me deu um pedaço do bolinho fitness dela. Olha, eu disse, não, não quero comer, não, não quero comer, não. Ela disse, não, come que é fitness. E eu acredito porque o marido dela emagreceu 30 quilos. Eu disse, olha, menina, eu tenho que conversar contigo pra tu me passar umas receitas. Porque eu tô precisando comer umas coisas gostosas, mas fitness, tá? Ela disse, não, eu vou te passar. Pessoal, eu comi esse dedinho aqui. Ó, tá vendo esse segundo aqui, ó? Pra cá. E fininho, desse tamanho. Ela só pegou assim, ó, num garfo e me deu pra me provar. Só isso. Mas eu tô tão feliz comigo mesma que eu consegui. Eu não comi o bolo. Eu não comi a galinha. Eu não comi nada. Eu não bebi refrigerante. Nada, 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 nada. Eu não tô com dor na minha consciência. Eu não tô com culpa. Nossa, eu tô muito alegre. Comigo, porque eu consegui. Sabe, quando você tá focada, você consegue. E outra coisa, pessoal. Eu comprei muito couve-flor. Comprei muito. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Eu tô muito feliz. Ai, se você tá junto comigo, feliz. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E a gente se vê amanhã. Tenho que dormir que já são 10h30. E eu tenho que acordar 5h da manhã. Então, meu querido, eu vou dormir. Falar com Jesus agora. Já falei com ele lá na igreja, mas tem que falar de novo. E a gente se vê amanhã, tá? Dá um like aí pra me incentivar a fazer esses vídeos mais e mais, tá? E quem quer me seguir com o e-book, tá aí embaixo. Beijo, amo vocês, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti